Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Ei, então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu 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 Eu lembro a Deus A glória cintilante Que meu Jesus Deixou por meu amor Enquanto minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu 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 Grandioso és eu E quando Cristo E quando Cristo O povo seu buscar No lar eterno Quero jubilando A tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Canto as Tu Canto as Tu E com minha alma canta a Ti, Senhor Canto as Tu Canto as Tu Olha a floresta Canto as Tu 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 Canto as Tu